Com o ressurgimento do fascismo pelo mundo, e particularmente na Itália, onde você tem o florescimento de ideias fascistas, vamos lembrar que a Itália foi o lugar de onde saiu o fascismo e onde ele foi derrotado em 1945, parece que agora essa erva da linha está tentando florescer novamente na Itália, com ataques fascistas a imigrantes, à esquerda, esse é um fenômeno que acontece pela Europa também, na Grécia. Então é muito importante que haja um movimento de esquerda como esse Poter ao Pôpulo para dar um enfrentamento a essa onda fascista e também às questões de cunho social e econômicos do país. Então eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade, esse movimento Poter ao Pôpulo poder ocupar não só as ruas, mas também o parlamento italiano. Então tem toda a minha simpatia, Poter ao Pôpulo, todo o meu apoio.